Beijinho no ombro, né? Beijinho no ombro pro recalque passar longe Beijinho no ombro Só mais um beijão da vida Beijinho no ombro Não, gente, o cabelo, gente, o que tá jogando O que tá começando só tá malagrado, né? Aplaudi, a menina, gente, tá ótimo Obrigado, gente, ó Só o casal Gente, só um momentinho de casal Agradeço pessoal, xinguem o momento de vocês Começando com mais bonito Não seja o momento Arrasa o texto, manda um recadinho de fal, xinga, desce Valeu, gente, vai, Corinthians! Vai, Corinthians! Ó, gente, você não entendeu que você quer um chá bar, não é time, não é jogo? Não, não é um tipo de chá bar Não, não é um tipo de chá bar Vai lá, entendeu? É verdade Fugiu uma dúvida Manuza, para, enquanto isso faz assim, tá aqui no puff E tipo de suporte Você ainda não sabe Ai, minha liga, é São Paulinho, hein? É São Paulinho, hein? É São Paulinho, hein? É São Paulinho, hein? Quem gosta? Vai do que é mazã É por isso Você, São Paulinho, eu vou sentir dar uma vibrada no puff Basta mais, hein? É uma boa, não tava Tava boa ou não? Tava boa ou não? Gente, vai apertar que eu sou puritiano E quando eu sou puritiano, eu adoro um palmeiro Tava boa ou não? Gente, obrigado Tá ótimo É, foi uma surpresa muito grande Muito grande, hein? A gente ainda montou o vestido aí Você acha que tá animadinho aqui também? E eu só vou pedir uma coisa Pedir uma previsão agora, gente O indicador pessoal tá começando aí